Música 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 É a Roosevelt Potter aqui de novo no Monster Hunter É galera Vamos que vamos continuar A Capturar os monstros Bem, estamos aí com o habilo de espadão, galera É, habilo de espadão top Agora a gente vai encarar o Zoramac Darus O único monstro que não pode ser Um dos monstros aí que não pode ser capturado A gente vai ter que expulsar ele E vambora Vamos ver o que vai dar, galera Mudei o meu set ali atrás Estou usando o capacete agora do Diablo Né, que tem aí o saque crítico E a armadura do Orogaton Né, estava melhor do que a outra Então dá um pouquinho mais aí de level Mais de resistência E é isso, galera Lembrando, chinelada no joinha, hein, galera Não esqueçam Não esqueçam Vamos repelir o Bicho E desviá-lo Vuestra missão é agotá-lo E mantê-lo à raya Não te dais Está claro? Claro Uma coisa mais Pode que o gigante apareça E intente fastidiar-lo todo Muito bem Não, meu gato Meu gato é boneco de neve Bonequinho de neve Elmo novo Armadura nova Vamos lá Vamos partir Zora Magdaro Vamos que vamos, galera Destruja os núcleos de magma Para derrotá-lo Ou deixa caer estalactitas sobre ele E vamos embora Estamos sobre o caparazón de fora Destruja os núcleos de magma Para derrotá-lo Destruja os núcleos de magma Tomar cuidado Eu errei o botão Destruja os núcleos de magma 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 Oba! Vai estourar não, filho? Olha lá, hein? Só ia dar uma pancada que ele estoura aí, ó. Danado, né? Pronto, meu querido. Vamos pro próximo, vamos pro próximo, galera. Sempre catando as coisinhas. Errou, hein? Errei o ataque, galera. Levanta, meu filho. Opa! 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 Pego isso! Acabou aqui? Acabou! Vamos partir! Vamos partir! Pego isso aqui! Pega isso aqui! Pra cá! Dá uma afiada aqui na arma, galera. Interessante dessa arma afiada! Vamos lá! Opa! Que são esses temblores! Eu acho que Zora Maltharos está cargando-os desde o poder! Ê! Siga dando-lhe até que tena! Não permitas que Zora defesse! Deixa eu ver se dá pra defender, galera. Tá ali. Vamos ver como é que é a defesa aqui. Dá pra defender. É uma coisa que eu não fiz ainda. Boa! Não tomei o dano dele total! Nossa! Boa! Peraí, volta! Volta pra cá, meu filho! Vamos subir, vamos subir, galera! Vamos subir! Acho que lá em cima eu não fui, não! Vamos subir! Que garoto! Opa! Tomei cheio, mas tudo bem! Vai, meu filho! Agora, dispara! Objetivo reduzido! Dora Magdares, já não se volta! Aí, garoto! Que? Despera! Está preparado! Que desligante ao ataque! Está claro! Escafadores! Estos para interceptá-lo! Nergigante! Nergigante, Nergigante! O pessoal vai encarar! Eu vou ficar aqui, me detonando! Vai dar um negócio! Tomei! Mas ele tomou também! Ok! Ai, ai, ai! Tomei de novo! Só mais um negócio! Doido de postura! Poxa! Na hora eu ia dar um ataque nele! Coisa não! Poxa! Na hora eu ia dar um ataque nele! Coisa não! Agora eu tenho que esperar! Agora eu tenho que esperar! Vou ficar aqui! Baixa! Vou esperar! Esperar o nerd gigante ir embora! Para a gente subir lá e tentar quebrar aquele núcleo! Vamos lá! Vamos lá! O que é? O que é? Estou a gente... Vai, meu filho! Vai! O que é? Vai! Beleza! Vamos que vamos galera E ai meu filho O negócio aqui não vai Onde é que não vai Vou pegar o negócio lá em baixo Uh, tomei uma bola de fogo aqui Agora vai Vamos continuar Não, aqui já foi Ah, eu desci tudo É Eu acho que não vai não Muito longe Abelecendo Vamos ver se pra cá vai Consegui subir aqui E aí garoto A falta é esse Esse é difícil E aí se tá complicado de cair Nossa, isso tá difícil Isso não vai Oh, da mim não foi Vambora Faltou esse ali Não deu Tem problema Sem problema galera Sem problemas Tomar um negocinho aqui Vamos morrer Toma mais um Vira o canhão Vira o canhão Nossa, quase erra aqui o tiro do canhão Vamos lá Vamos lá Vamo lá meu filho Eu quase erra em bola de canhão Vamo lá gatão Vamo lá gatão Pô Na cara Estouro outro canhão Agora O nosso presidente É a refúria Vamos lá Vamo lá Galerinha, vamos continuar Vamos continuar 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 nessa pegada Morreu um bicho aqui, deixa eu pegar isso aqui dele Couro de dracônico Vamos lá meu amigo, vamos lá meu amigo Vamos lá meu amigo Vou laçar uma bola de fogo aqui amigo Pelo menos pegou Pegou alguns Vamos pra esse canhão aqui galera Vamos pra esse aqui Deixa um pouco pra cá, pronto Agora é o que eu vou dar lucho a toda a Marqueros Aê Aê Oba Como é que tu vem aí bicho Com a bola de canhão Bota a bola aí rapaz Bota aí cara Tem dois Quatro aqui A minha quinta Olho vivo Olho vivo tá bom hein galera Olho vivo e o nome do meu bichão Vamos lá Vamos que vamos De um berro Puxa vida Tinha que acertar nessa hora galera Agora não vai dar tempo Não Então vai lá Sem problema Vamos lá Acabou a bola de canhão Agora é a hora da gente descer Vai tomar cinco tirombaço Vambora Se virar bem pra cá Debilitar um pouco mais Para matar Deu nem tempo Deu nem tempo Pronto Expulsamos galera Zora Mataros Missão completa Completa Galera Missão completita Pronto Ok ok Sim Lo logramos Sim Bien Sim Sim Se acabou. Sim. Só nos ha gostado 40 anos. Levorou só 40 anos. Eita nois. É isso aí galerinha. Fechamos aqui os Aramataros. E no próximo vídeo a gente volta. A gente volta aí. Com mais Monster Hunter. Beard de espadão. Agora a partir daqui. São os Dragões Ancimões. Tem uns bichitos noivos. E é isso aí galera. Valeu. Tchau.